Vou no piloto de vida louca, tô de moletom, vi tu que acabou Mil plantão na boca, eu vou pro baile curtir Destino é casinha, o salve na novinha Se trombar com os coxinhos, falo que sou MC o maluqueiro Pavelado, bem trajado, buço com dinheiro Tô fumando óculos com os parceiros Nós atividade menor de comunidade Se tentar pegar meu lado, eu vou pegar o seu primeiro De gloqui na sinta e jacaré no peito Eu tô levando a vida desse jeito Mais respeito, nós é guito, vivo nos caminhos estreitos Eu de quem nasci pros coxinhos, eu sou suspeito e que se fuda Bota aqui, bota a cara aqui Vocês não aguentam tudo que eu vivi Imagino que eu vi, nós só vê o tipo de coisa Que só sabe que é daqui Os menor cresce revoltado Contra o estado, depois quer passar na mídia Como se nós fosse errado e seu sistema é de safado Aperta pro meu lar E o que se fuda sai do chão e solta os praé Fugar nos bota Guimiota Troca as rotas pras casinhas do